Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? São 17 horas 20 minutos, domingo dia 18 do 2, tá? Domingo 18 do 2, vou fazer uma análise das ADRs que eu prometi ontem. Ontem eu coloquei o vídeo de criptomoedas, análise de 38 criptomoedas, depois coloquei o vídeo de ações da B3, Forex e índices lá dos estados, índices europeus, asiáticos, mundiais, petróleo, minério e agora a ADR dos Estados Unidos. Eu estou usando esse programa Profit Chat Plus, ele está com problema, já mostrei das ações dos Estados Unidos, está vendo? Está aparecendo os quindos no final de semana, sexta, sábado e domingo, eu não consigo tirar, começou nesse mês agora, na virada do ano está com esse problema, a Nelógica até agora não resolveu, está vendo? Está atrapalhando, sexta, sábado e domingo igual, isso está atrapalhando a minha identificação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não posso analisar o diário, nesse ativo não, esse aqui, Boeing deu certinho, está vendo? Mas a grande maioria, meta, tem três iguais, está vendo? Na Netflix, não dá para eu fazer essa análise, então eu vou colocar no semanal. Semanal não tem problema, que é só o gráfico da semana, não altera, tá? Vamos lá. Vamos lá, só ajeitar aqui rapidinho. Aqui eu gravo certo, mas quando eu apareço aí na tela, aparece a parte superior bem mais alta, tem algum problema aqui. Eu não sei se eu vou abaixando na cadeira. Mas vamos lá, Netflix semanal. A compra foi aqui, semana retrasada, setup 9.3, tá? Igual esse aqui, ó, a mesma coisa. Correção para média, superou a máxima compra, condução com a MM9, 29% de lucro. Correção para média, superou a máxima compra, correção 23% de lucro. Está vendo? É 9 subindo, você vai conduzindo, e aqui a mesma coisa, superou a máxima compra por enquanto. 3,50, não teve o que fazer não, tá? Quem entrou, entrou, quem não entrou. Pode tentar entrar na rompimenta do Topo Histórico aqui, Topo Histórico 2021, se quiser. Netflix recuperou tudo, olha que incrível, cara, olha que incrível. Teve uma bandeira de baixa monstro aqui, né? Depois veio recuperando os foquinhos, ó, zig-zag ascendente, topos e fundos, foi o que foi. Aqui uma correção ABC, né? É aquela que é um pivô de baixa, mas que recupera e volta a subir e ir para cima da 21, né? Correçãozinha ABC, ó, ABC, é o falso pivô, tá? Falso pivô de baixa e depois ele volta para a tendência prévia, que a tendência prévia era de alta, tá vendo? Tendência de alta, ó, tendência de alta, linda, né, ó. E está seguindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Netflix. SM, CI, NVIDIA, o destaque ocupou a terceira posição, né? No ranking aí, das empresas mais valiosas. Então é a quarta empresa mais valiosa, eu pensei que fosse a terceira, tá? É a quarta empresa mais valiosa, né? Eu pensei que fosse a terceira, engraçada. Deixa eu rejeitar. Não ultrapassou o Google. Empresa ultrapassa o valor de capitalização de mercado da Alphabet, controladora do Google, após anunciar a participação em empresa de inteligência especial, tá? Então está aí, NVIDIA, arrebentando, né? E os camaradas lá, os cavaleiros do apocalipse, né, que acertaram a crise de 2008, se deram mal. Entraram vendidos na NVIDIA e tomaram um preju monstro, né, aqui, ó, tá? A ativa foi embora, rompeu e segue subindo 151%. Os catastróficos que não seguem gráfico, né? Se eles seguissem gráfico, eles estavam bem. Mas não segue. Gráfico, um breakout de livro. Esse é o meu setup, um dos meus setups preferidos, tá? Essa lateralização estreita. Qual é o detalhe dessa lateralização estreita? É a 9 a 21, são duas médias que eu utilizo. 9 exponencial e 21 de médio, ó. Uma congestão ampla, o padrão dessas médias é assim, ó. Deixa eu tentar chegar o gráfico pra cá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei mais mexer nesse profit, cara. Eles mudaram tanta coisa. Acho que a gente apertava o botãozinho e ele vinha, tá? Mas não consigo mais. Deixa eu colocar a mãozinha. Ah, agora vai, ó. Ah, agora essa mãozinha é chata aqui, ó. Então tá lá. A 9 é lilás. Uma congestão ampla, como é que faz a 9? Ela faz isso, ó. Congestão ampla é uma lateralização, tá? Um triângulo, beleza? Um dos dois. E a 21? Ó. Isso é o quê? Lembra o símbolo do infinito. Lembra o símbolo do infinito que a gente aprendeu em matemática? Ó. Então, quando tiver assim, você pode ter certeza, né? Com essa bem grande, quase um símbolo, uma elipse grande. Isso aqui é uma congestão, tá? Ó. Congestão. É bom pra operar? Não. Isso não é bom de operar. Esse aqui que são os rompimentos que falham. São de grandes congestões com amplitude. Amplitude e a distância entre o suporte e a resistência. Isso aqui é amplo. Então, a 9 e a 21 vão ficar, ó. Isso não é bom de operar rompimento. Então, o que que eu gosto de fazer? Esperar romper e fazer um pullback, tá? Então, eu pra operar congestão ampla, o que que eu gosto de fazer? O candle vem aqui de baixo, tá? Dá uma lateralizada antes de romper. Aí eu cato. Aqui ou no rompimento. Se vier reto, né, ó, direto e tentar romper, eu não entro. Aí eu vou esperar o quê? Ele romper e depois vou tentar trade aí pra cima. Num possível pullback. Se vier esticado, quase sempre vai vir um pullback. Aí eu entro aqui ou eu entro aqui depois, tá? Então, esse padrão. Ah, mas aí é aquele que todo mundo fala que compra embaixo, o preço tá aqui dentro, né? Ó, o preço tá fazendo isso, né? Se for uma congestão ampla, dá pra você vender aqui, vender aqui e vender aqui. Parece fácil, mas não é. Comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui. Como? Superação de máxima e perda de mínima. Um candle de reversão no topo, uma shooting star, um engolfo de baixa, um harami de topo. Aqui pode ser um martelo, um harami de fundo, um engolfo de alta. Ou mesmo um candle qualquer, né? Que vem caindo, os candles vêm caindo, tá? E a primeira superação de máxima você compra. E no caso do topo, os candles vêm subindo. A primeira perda de mínima você vende, stop lá em cima. É uma possibilidade. Ah, eu posso usar também os IFR, os estocásticos, os osciladores? Sim, né? Quando tiver no topo vai estar sobrecomprado e quando tiver no fundo vai estar sobrevendido os IFRs da vida. Depois, outro padrão, que aí eu já gosto de operar, esse aí que eu vou mostrar agora, que eu mostrei na NVIDIA. Tenho a MM9, olha como é que ela faz. E tenho a MM21, ó. Paléx, mas é símbolo do infinito. Mas é, olha a diferença. Olha a elipse. É elipse? Não. Aqui já é um negócio bem mais acertado. A amplitude entre uma média e outra já diminuiu, tá vendo? O espaço, ó. Tá? Então, essas congestões são as minhas preferidas. Ó, ó. Estreitinha. Geralmente, a entrada é de rompimento. Pode entrar por violação, ou seja, o que andou começou, rompeu, violou, tu já compra. Um centavo acima da primeira máxima que tiver aqui na zona. Ou, outra possibilidade, você esperar o que andou fechar, ter um rompimento válido, ou seja, tem volume alto e tem afastamento para a zona rompida. E você compra no fechamento. Ou você deixou uma sombrinha, ou me fechou na máxima e vai marcar a máxima no que é no seguinte e você compra. Outra possibilidade. Posso esperar um pullback? Também posso, mas raramente vai ter pullback nesses rompimentos, porque ele já ficou aqui dentro numa panela de pressão, né? Preço é energia. Aqui é energia potencial acumulada que vai se transformar em energia cinética. Como é muito estreitinho, não vai ter esse lance de esticado. Ele já vai romper, tá? Então, pode ter pullback, pode. Mas o ideal é entrar já no rompimento. E o último caso são os power breakouts. Que é assim, ó. A 9, ela vem aqui no puxado. O preço vai dar uma puxada inicial, geralmente início de dia. Aí a 9 vai lateralizar, né? O candle vai estar lá em cima, né? É aquele dia que abre assim, puxando, sabe lá? Aí ele faz isso. Aí depois ele começa a corrigir, ó. Aí vai começar a fazer isso, ó. De lado. Vai ficar... Não vai fazer nem muito top fundo, não, tá? E a 21? A 21, ela vai fazer isso, ó. Ela não encontra a 9. Ela não cruza com a 9. Tá? Então, vocês sabem que tudo que sobe, cai. Então, quando afasta das médias, você jamais pode comprar lá em cima. Você vai esperar vir pra média. Vem pra média e você tá autorizado a operar de novo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai marcar a máxima dos dois terços desse movimento lateral. Violou. Você compra. Violação. Quando a 9 tiver perto da 21. A gente já viu muito essa semana. E semana passada de Power Breakout. Tanto de compra quanto de venda. Tudo isso que eu tô falando... Claro, essa é a configuração de compra, tá? Com a média caindo, é a configuração de venda. Então, são os três posicionamentos que é a 9 exponencial e a 21. Pode ser 21 ponderada, aritmética ou exponencial. Você pode utilizar. Você sabendo isso, meio que a minha andada pra tuas operações de rompimento, tá? Então, vamos lá colocar a mãozinha de novo e trazer pra cá. Eu aumentei um pouco o ponteiro do mouse, né? Pra ficar mais visível pra vocês, tá? E pra mim, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, ó. Aqui, tudo que eu explico já tem, né? Impressionante, cara. Aqui, uma congestão mais ampla. Nitidamente, você vê que aqui é uma congestão mais ampla. Olha a 9 a 21. O padrão rompeu. Deu pro backzinho aqui e foi, tá? Depois, olha essa. Olha que coisinha linda. Então, a 9 aqui cruzou a 21. Aqui, quase cruzou. E aqui? Cruzou. Mas olha o afastamento aqui já é maior. Aqui já é maior. Tá vendo? Amplitudezinha. Né? Tá? E aqui? Aqui ela mal cruza, ó. Tá vendo? Aqui é quase um power, tá? Quase um power. Porque ela deu uma escapadinha aqui. O power teria que romper aqui, tá vendo? Ele ainda deu uma lateralizada e rompeu aqui. Por isso que virou um breakout. O power breakout, ele vira breakout. Se ele continua o desenvolvimento após a 9 encostar com a 21. Guarda isso. Tá? Guarda isso. E geralmente o power breakout do semanal é o breakout do diário. O power do diário é o breakout do 60. O power do 60 é o breakout do 15. O power do 15 é o breakout do 5. E por aí vai. Pode reparar depois, tá? Então fica muito esperto se você quiser antecipar o treino pra tentar entrar num prazo inferior também. Tá? Então tá aí com praço lindo o lucro de... Opa! Ficou grande agora o mouse, né? 40% com volume, com volume entrando. Então como você poderia ter entrado aí, Palex? Ó. Então quais são as compras que eu falei? Presta atenção que isso que eu tô falando já passou, já passou. Mas não faz mal. Essa semana você vai ver um montão desse setup aí em vários ativos, em vários pravos no mundo inteiro. E você vai poder operar. Então aprende o que eu tô falando, tá? Aqui, ó. Onde eu poderia ter entrado aqui? Quem é a máxima? É esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma zona de resistência. Então superou um centavo essa máxima, você comprou. Então primeira compra aqui, ó. Um centavo. Stop. Abaia essa mínima. Ou aqui abaia esse fundo, tá? Uma das duas possibilidades. Eu colocaria abaixo do fundo. Que quando tá rompendo, ou quando tá violando, melhor falando, tá muito perto ainda. Beleza. Rompeu. É uma barra grande? Teve volume? Sim. Então, fechamento compra. Teve afastamento, volume, fechou perto da máxima. Barra grande. Onde vai ser o stop dessa barra? Abaixo da barra, tá? Porque é uma barra grande, não precisa colocar em fundo. Se quiser, pode colocar aqui, mas abaixo da barra. Tá? Porque já tá protegido pela nove. Ele pode até voltar no pullback, a nove já vai tá aqui em cima, ó. Então ela já protege o teu stop. E a outra possibilidade seria esse candle rompeu, confirmou, você olhou, é um candle lindo, mas você não quer entrar ainda, você prefere esperar o dia seguinte, você marca a máxima dele, ó. Aí vai ter duas entradas, vão ter duas entradas no dia seguinte. Olha, uma bem agressiva que eu raramente falo. Quando o candle do dia seguinte abrir abaixo do ponto de entrada, já compra na abertura. Tá vendo que ele abriu um pouquinho abaixo do ponto de entrada? Ótimo, já compra na abertura. E se abrisse mais aqui embaixo? Porra, melhor ainda. Tu tá comprando um rompimento que abriu em gap de baixa no dia seguinte. Então essa é uma compra que eu não falo muito, que é uma compra mais agressiva, tá? Então você pode comprar. E a compra melhorzinha quando superar, mais conservadora quando superar a máxima. Então superar a máxima, você compra. Tá? E não teve pullback, ó. Por quê? Porque foi muito estreitinho a amplitude. Ele gastou energia potencial, se transforma em energia cinética. Lembra da física? A energia não se perde, a energia se transforma. Tá? Então guarda isso. Associa preço com física. Candle com física. Movimento com física. Quem estuda os movimentos, não é a física? Cinemática. Aí tem a dinâmica que estuda também as forças. Energia potencial, energia cinética. Um montão de coisas. Energia elástica. Então passa a aplicar isso aqui. Aqui o preço tá o quê? Né? Vamos lá tentar diminuir. Eu tenho que repetir isso. Esquecer, eu descobri isso, cara. Pra mim foi um pulo do gato, sabe? Um negócio que eu comecei a amo física, né? Eu sempre gostei de física. Eu cansei de dar aula de física quando eu era mais novo. Então, porra, olha lá. O que que ele fez aqui? Energia potencial, ó. Cansou. Cansou é o quê? Descansa. Descansa. Para, vai tomar água de coco. Vai tomar um banho. Vai descansar. Pra depois, ó, outra puxada. É isso. Então, a energia potencial, que tava aqui, ó. Energia potencial, tá? Lateral. Você transforma em energia cinética. Aí, tu sabe, a energia vai diminuindo e a outra vai aumentando. Aí, depois fica aqui. Energia potencial, né? E rompe de novo. Você transforma. Depois vai ser o mesmo processo, tá? Então, tá explicado isso aí. Vamos lá. Vamos lá. NVIDIA, né? SMCI IDEM. Olha que coisa linda. Olha. Olha que breakout lindo. 227. Tá vendo? Até aqui foi Power. Ó. Nova encostou. O que que tu faria aqui? Marcaria a máxima. Tá? Dos dois. Nem chegou a ter dois terços aqui ainda, né? Ó. Aqui assim seria melhor, tá? Aí ativou. Você entrou. E foi embora, tá? Ativação aqui, ó. Esse já é o breakout. Mas deu pra virar um pau. Esse é o Power que deu pra virar breakout. Porque aqui deu uma embolada, tá vendo? Também muito bonito. Vamos ver a AMD. A AMD foi uma cunha, né? No diário, ó. Que foi rompida e foi embora, tá? Cunhazinha. Uma cunha descendente. Que é um padrão de alta. Depois teve um 9.1 com barra elefante. Com praço aqui. E agora? Dá pra comprar? Dá, ó. 9.3 ativado, tá? Acertou 9.3. Ó. Ativou aqui, tá? O stop. O stop tá abaixo dessa mínima. Beleza? É a menor mínima do movimento corretivo. Um centavo abaixo. Vamos lá. Apple. Apple lateral. O que eu vou fazer? Absolutamente nada. Vou colocar a setinha do Palex, ó. A setinha do Palex aqui em cima. Expectativa de compra. Se romper aqui. É uma cup e rendo. Padrão xícara alça, né? Faz o movimento de alta. Faz a cup. E por enquanto a rendo não rompeu aqui. Então tá fazendo uma segunda. Se romper ainda é válido. Se perder aqui complica, tá? Pode jogar pra baixo. Fica louca. Tá grado. A BGO já foi também. Ó a coisa linda. O que que é isso? Break out. Era um power. Ativou o power. Depois até virou um break outzinho. Mas esse é o power, tá? Power break out, tá? Fez o pullback. Esse, ó. Beleza. Fez o pullback. Depois tu pega aqui também. E depois rompeu esse topinho. Outra compra. Então compra de violação, compra de fechamento, compra de pullback, compra de rompimento editor. Quatro possibilidades, tá? Geralmente são essas quatro possibilidades. A maioria das operações serão assim, tá? São esses quatro tipos de operação que você vai fazer. Ok? Na maioria das estratégias. Intel. Semanal, tá? Eu não tô analisando o grave diário porque tá com problema no Profit. No meu Profit, pelo menos. Quem souber aí como é que resolve esse problema, por favor, me ensina aí que eu busquei no Google e não achei nada, tá? Tá aparecendo candle triplo. Três candles iguais no final de semana aqui, ó. Sexta, sábado e domingo. Olha lá. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Então tá legal isso, ó. Eu não sei como resolve isso. Geralmente tem que entrar lá no arquivo. Eu ontem busquei que você muda a data. Você coloca que sábado e domingo não tem empregão. Mas eu não achei esse arquivo. Antigamente, quando o Profit era mais fácil de mexer, eu mexia em horário de verão, sabe? Essas coisas. Aqui não tá tendo. Tá tendo esse problema. É um arquivo de data, eu acho. Beleza? Quem souber aí depois qual está esse arquivo, como é que mexe, tem como alterar isso. Só que eu não consegui achar. É, Intel. Então vamos lá. Intel. Foi lá, né? Nada a fazer, tá? Já foi, né? PC, tá? Deu um PCzinho aqui. Não é um PC que eu gosto. Esse, por quê? Porque aqui falhou. A setup da 9 deu stop, ó. Quando dá stop na 9 e vem no PC, já fez um zigzag descendente. Mesmo que seja falso. Isso é sinal de fraqueza. Porque numa tendência de alta tem que ter zigzags ascendentes, ó. Então ele teria que ter ido aqui. Ele voltou. Isso não é bom, tá? Então eu já não gosto muito desse PC. Tanto é que ele deu entrada e não andou ainda. Já tem duas semanas que ele não anda, tá? Esse é um papel que tá mais forte. Papel é... Antigamente era ação, tá, pessoal? Eu chamo de papel, porque na minha época era papel. É o hábito. Aqui. Porque era um papel que você recebia, né? Você comprava ação, você recebia um papel mesmo, tá? Aqui rompeu uma... Olha, isso aqui é uma congestão, tá? O que eu falei? Lembra do retângulo ou triângulo? É um movimento de dúvida isso, ó. Hipotenusa inclinada. O que eu expliquei ontem? Hipotenusa inclinada, triângulo descendente. Hipotenusa caindo, triângulo descendente, que é a LTB. E aqui é reto, tá? Rompiu, fez o pullback, aí foi de novo. Não gostei muito, porque mal ele foi, já voltou. E agora tá indo, tá? Tá meio ainda travado, tá numa zona de resistência. Eu esperaria romper essa zona de resistência. Deixa eu ver se é TH isso. TH. Interessante, então. É TH, você vem aqui e coloca. Dá pra subir ainda mais um pouquinho. Mas já deu entrada, tá? Aqui 9.3. Qualcom. Boeing. Boeing lateral. Lateral, Palex, não faz nada. Não faço mesmo, tá? Nem analiso. Vamos lá. MU, o que é isso? Micron Technology. Essas são as ações que eu peguei num site aí, bom. São as ações mais negociadas, tá? De cada setor. Tá na ordem. Eu procurei colocar na ordem das ações mais negociadas. Uma ou outra pode estar fora, tá? Então, a mais negociada atualmente em tecnologia eletrônica é NVIDIA. Depois dessa SMCI, tá? Tá na ordem de volume e ações negociadas, tá? MU, vamos lá, então. MU é o que? Micron Technology. Não conheço. Eu sou ligue nessa área, né? Mas é a mesma aquela coisa. Ele veio, tentou romper, falhou, voltou. É um PC, tá? PCzinho, marca máxima, superou a compra. Deixa eu ver se tem em TH perto. Tem em TH, tá pertinho. Então, TH perto, eu acredito que vai romper, tá? Acho que tudo rompe TH uma hora, né? Estados Unidos tá rompendo TH. Nasdaq tá quase. Dow Jones e S&P já romperam. Então, provavelmente, os ativos vão romper. E LMT, Lockhead. Não sei falar, né? Mas vamos lá. Sem analisar. O que eu faço aí? Nada, né? Lateral. Lateral. É dúvida. É amplitude grande. 9,21 cruzando muito, tá vendo? Tá feinha essa aí. Espera, então, ficar bonita. MST. MST, não. MSFT. Vamos lá. MSFT. Correção. Explodiu energia cinética. Energia potencial. Parando no quiosque. Superou a máxima compra. Microsoft, ó. 9,3. Tá? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Já rompeu TH faz tempo, né? Então, caminho livre. Tá? Microsoft. Meta Facebook. Ó, coisa linda. Power Breakout do Palex. Foi embora aí. 44. Super alertado, né? Tá super alertado por mim, ó. Lindo demais, tá? Entradinha foi aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí fez um pullback. Ó, e depois 9,2. Foi também, tá? Agora, tem que esperar as médias encostarem um pouquinho, né? Nesse prazo, tá, pessoal? Análise é só de um prazo. Pode estar dando compra num prazo, venda em outro, tá? Eu tô analisando semanal, então só vale pra semanal. Diário eu não vou analisar por causa do erro do Profit. Netflix. Netflix, vamos ver o histórico dela. Tá quase rompendo TH. Eu já analisei Netflix, né? Ou não? 9,3, tá? Pô, engraçado. Eu já falei Netflix, não. Ah, não. Foi NVIDIA. NVIDIA. Já deu 9,3, Netflix. Google. Google tá meio travadinho. Estou vendo que ele não consegue ir, tá? Não consegue ir. Tá aquela tendência de alta bem travada. Já rompeu TH também, tá? E tá brigando ainda. Quem quiser entrar no Google, espera romper aqui. É... Vamos fechar isso. PLTR. Palantir. Olha que barreira de fonte linda, cruzando. Compra. Compra no fechamento ou na superação da máxima, tá? Então já deu a compra as duas, ó. Então o stop você coloca aqui. Vamos ver o TH. TH longe ainda, hein? Essa eu não conheço. Mara. Marathon Digital. Vamos ver, ó. Tem duas médias flat. A 400, o Yude Azul. Que é a Viagrinha. Eu chamo de Viagrinha. Que ela é muito potente. E a 400 exponencial. Tá segurando a 400 exponencial e a por cima só segurando. Volume é altíssimo, hein? Volume é altíssimo. É boa pra rompimento isso aí, tá? Boa pra rompimento. Eu gosto desse padrão. Tá vendo? Ó, volume alto na subida. Dentro do movimento lateral, o volume cai. Ah, essa é uma característica importante. Toda congestão, power breakouts e breakouts, tem que ter o formato em U do volume, ó. Antes alto. Aí depois ele faz isso. Forma de U. E no rompimento ele sobe, tá? Isso é uma característica muito importante dos padrões. Principalmente de breakout, power breakouts. Tá? Tem que esperar romper aí. Deve estar bonito no mensal, né? Olha lá. Esperamos romper isso aí, tá? Qual é a outra? Mara. Pode ser o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária também, né? Esse Mara. MSTR Micro Strategy. Olha o PCzinho aqui. Já foi. Já foi. 60%. Olha, pessoal. 60%, cara. Quem olha assim e fala isso, não subiu nada, né? Não, não subiu não, meu filho. Só 60%. Viu como o gráfico engana? Também quase rompendo o TH. Eu agora não entro porque já foi, né? Ah, mas tá rompendo o topinho anterior. Tudo bem, cara. Mas onde é que eu vou colocar o stop? Nessa compra de rompimento do Bandeirio. Geralmente o stop é aqui embaixo. É no fundo, tá? É muito grande, tá? Aí não compensa, não. 40% do stop. Eu prefiro esperar romper e fazer um pullback nessa 9. Ou ele é aqui mesmo fazer um pullback. Essa semana agora que vai entrar nessa 9. Aí depois eu tento pegar o rompimento com o stop já no fundo que criou aqui, entendeu? Criar um fundinho aqui e eu entro. Porque aí o stop vai ser pequeno. Stop aqui não dá. Nesse caso, tá? Nesse caso aí, pra mim não dá não. Agora se você aguenta... Será que não vai ser 40% do teu capital total? Vai ser 40% do teu capital total que vai equivaler 1 a 2% do teu risco total em cima do capital total. Entendeu? Ok? É isso. Não pode passar de 1 a 2% não, cara. Tô capital total em cada trade, tá? Senão você dança. A capital pequena você pode colocar mais, né? Senão também como é que tu vai operar com 10 mil? Você tem que arriscar mais um pouco, né? Colocar uns 5% de stop. Porque se não operar 200 reais de stop eu acho quase impossível, né? Ainda mais ativos caros, com preço alto, tá? Aí vai ficar bem complicado pra você. Vai pegar em fracionário. Aí já complica um pouco, tá? Mas o risco, quando a gente fala de stop, não é que você vai perder 40% ou stop de 10%. Você vai perder 10%. Você vai perder 1% ou 2% em cima do capital total que você tem em bolsa. Aí você vai ter que fazer o cálculo do risco que você pode perder. Quanto eu posso perder? 1.000 reais por trade. Aí tu vai dividir 1.000 pelo valor do stop em centavos. Ou em reais vai vir. Essa divisão vai dar um número tal. 500. Aí tu vai poder comprar 500 ações. 200. 200 ações. 250. Entendeu? Que se for estopado 250, tu vai perder só os 1.000. Entendeu? Tu vai perder... Aí vai ser em relação ao capital que você entrou no trade que você vai estar perdendo. 10, 20, 30, 40%. Não em relação ao capital total. É isso que faz o cara sobreviver na bolsa, né? Porque se o cara tomar um pau de 20, 30% no capital total, o cara já está quase liquidado, né? Vai ser muito difícil recuperar. É muito difícil. Vai ficar tão abalado emocionalmente que vai ser mais complicado ainda operar. Cisco. Muito feia, tá? Cisco. Abriu uma venda de ponto contínuo aqui, ó. Está caindo. Oracle. Está meio feinha, né? Em relação às outras, está bem feia. Meio lateral. Não dá nem para traçar muito bem uma lateralização, mas está lateral. Eu já estou me abaixando aqui na cadeira, tá vendo? Estou com essa mania agora. Começa a me abaixar. Vamos lá. Estufa o peito. Levanta aí, filho. Senão daqui a pouco está tudo ferrado. Shopping. O que é essa Shopping? Shopify. 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 É um ativo que sofreu muito. Bora então aí. Tem espaço para subir, hein? Aqui é a máxima dele. São aproximadamente 1.800%. Mas pode ser uma PDG da vida, uma IRB da vida, né? Uma loja americana da vida. A gente não sabe o que causou isso aqui, ó. Uma queda monstro de 92% num candle só. Tem que ter muita atenção que isso aí pode ser um movimento de alta para uma pancada para baixo num prazo maior. Mensal pode ser uma bandeira de baixa. Pode. Anual pode ser uma bandeira de baixa, ó. Pancada. Sobe com o volume caindo e depois perde essa mínima e pancada para baixo. Tá? Pode ser. Ou não. Pode vir voltar a subir. Um fato interessante é que ele rompeu essa máxima do gráfico anual. Ele tem chance de buscar lá em cima, tá? Mas tem essa chance de ser uma bandeira de baixa ainda também. Deixa eu ver só o diário dele. Esse está certinho. Não está com problema não. Também está feio, hein? O diário dele está bem feio. Vamos lá agora aí para o setor de consumo durável. Tesla. Tesla pulbecou para venda. Pulbecou para venda. Setup 9,3. Tá? Vendinha na perda dessa mínima. Essa semana eles já nem se interessaram para comprar Tesla. Por quê? Porque ela está em cima do suporte. Daqui agora virou resistência. Antigo suporte que vira resistência, ó. 9 caindo, 21 caindo, LTB. Porra, cheio de média em cima. Então está feia a terninha. Feia para compra. Bonita para venda. Ford feia também. Não vou nem comentar. GM feia. Só daqui para cima, ó. Consumos não duráveis. Pepsi Cola. Não estou gostando também. Volume bem alto o vendedor. Perdeu já uma LTA principal. Já está em tendência de baixa aqui, ó. Coca-Cola. Também não está legal. PG. Procter Gamble está bonita. Essa está bonita, ó. Congestão ampla. Um triângulo ascendente. Que eu não preciso traçar a hipotenusa. Porque tem a 200. Aqui é lateral. Ele bateu esticado. Segurou. E está fazendo aquela correção antes de romper. Então. Esse está legal. Se você quiser pegar a superação dessa máxima e compra. Ou melhor espera aqui, né? Logo, ó. Estão pertinho, né? Esperar romper ali. O ativo para a semana é esse, tá? 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 Mas tem o TH aqui em cima ainda, tá? Então aí não tem muito caminho livre ainda não. Está vendo? A TH está logo no I164. Não sei se vale muito a pena, não. Mas você romper aquele aqui ainda demais. KHC não. Está feia. Lateral, né? Total lateral. KHC. Vou tentar traçar uma congestão aqui, ó. É isso. Esperar romper. Para cima. Para baixo. Análise tem que ser simples, tá, pessoal? Bater o olho, você tem que enxergar logo. Ah, Amazon. Se tiver dificuldade para enxergar, que às vezes eu tenho também, é porque não vale a pena operar. Não fica catando o trade, não, tá? Aí, que coisa linda. Tendência de alta. Correção para 9. Média subindo. É isso que eu quero. É isso que eu quero operar. Bati o olho, já vi logo a tendência. Já vejo média apontando para cima. As médias todas subindo, distanciamento de média. Tá vendo? Vem na média, superou o máximo e é compra. Tá vendo? Vem na média, superou o máximo e é compra. Se vai dar certo ou não o trade, aí ninguém sabe. Mas você está fazendo o trade corretinho. Vai tomar stop? Está tomando stop em uma entrada correta. Quase rompimento de TH. Outro trade aí para vocês, hein? Amazon, tá? Bem bonito. HD. Ó, já foi. Já foi romp... Uuuu, coisa linda. Congestão ampla. Olha a 9 e a 21. Olha a 9 e a 21. Deixa eu tirar essa oitentinha. A 80 é a suquita. Deixa eu tirar essa verde que é a 200, que aí vai para não ficar igual. Ó, tudo que eu expliquei para vocês, lindo, lindo. Isso que eu gosto. Eu ensino e depois vem os exemplos, ó. Tem coisa melhor para um professor. O que é isso? Olha que rompimento esticado. O que o Parex falou que não entraria. Eu não entro. Ó, ó, direto. Bateu aqui. Ó, é uma zona de resistência. Tá vendo? Tem uma resistência aqui, nesse nível desse... Máxima. Tem uma aqui e tem uma aqui. Eu vou comprar? Claro que não. Né, ó. Peraí, rapidinho. Deixa eu só limpar aqui rapidinho, ó. Vai colocar... Aqui é a zona de resistência. Então eu não compro. Isso jamais na minha vida. Eu espero... O que eu falei? Eu vou esperar uma correção. Aí é a correção. Aí deu uma telinha. 9,3 foi embora. Tá? É isso que eu faço. Aqui, a mesma coisa. Ele veio, bateu, tentou romper. Lateralizou. Até tentou ir. Tá? Eu iria. Só que aqui deu um stopzinho, ó. Foi stopado. Ótimo. Depois, ó. Desabou. Tomou um stop miudinho e depois desabou. Mas aqui dava pra entrar, tá? Então se ele bate e segura antes e depois vai, também é uma boa. HD. Cost. Cost foi embora. Não tem o que fazer mais. Foi embora. Esticou. Linda, linda, linda. Que tendência, cara. Que tendência. Lateralização. Power breakout também, ó. 21 por baixo. Não cruza com a 9. Encostou. Marca os dois terços da lateralização. Superou. Foi. 30%. E daqui deu um 9,2. Ó. 9,2. Agora eu não vejo a entrada, não. Ficou muito afastado, tá? Deixa eu corrigir. CVS. CVS tá feia. Agora consumo de serviços. O que que é isso? ABNB. É ABNB. Ó. Não, pra mim, dá pra ir? Dá, dá. Mas tá numa zona de briga forte, tá? Tem muito topo anterior. Eu prefiro esperar o rompimento do TH. Mas se quiser entrar... Tem um espacinho. O meu medo é ele ficar preso nesses topinhos, tá vendo, ó. Mas dá pra ir. Tá? Mas é um papel totalmente travado, tá vendo? Ó, como ele é mais difícil. Disney. Também bem feio, né? Mas fez um pivôzinho bonito aqui, ó. Puxou, agora tem que esperar voltar, tá? Espera voltar. Quando ele voltar pra 9, você tenta catar pra pegar o movimento de alta. Que agora ele já puxou. CMCA. Feinha. Pode ser um topo duplo. Topo duplo aonde? Aqui, ó. Você perde aqui, ó. Aí é venda. E se romper ele em cima, claro, né? É compra. Aí ganha espaço, tá? Aí fica bem interessante pra buscar esse nível lá de 56,40. BKNG. Booking. Ah, deve ser aquele site, né? Que a gente vê. Booking. Preço de hotel, essas coisas. Viagem, olha lá. Coisa linda. 9,21 subindo. Tranquilo, tá? Tem um 9,3 aí. Beleza? Só que tá um pouquinho longe da 9. Mas já é um 9,3. Entraria na superação dessa máxima. Eu queria ir um pouquinho mais perto. A MGM. Ó, lateral, né? Lateral tem que esperar romper, tá? Fiz uma barra grande de venda. Em McDonald's. Tentativa de rompimento de TH também, ó. Se romper aqui em cima, acho bem legal o trade, hein? McDonald's, tá? Ela já tá bastante tempo abaixo desse nível. Vamos agora pra transportes. Uber. Uber, coisa linda, ó. Ih, mas não dá lucro essa empresa, palé. Eu quero saber se dá lucro. Eu quero operar gráfico. Já falei que aqui a gente opera gráfico. Quem quer lucro vai é fundamentalista. Se for ficar nessa aí, meu chato. Não vou operar nada. Vai lá, ó. Coisa linda, ó. 32%. Última entrada, 9.93, tá? 9,3. Engolfo de alta. Esse aqui ainda engolfou esse. Aqui o 9,1 com barra elefante. Lindo também. Já rompeu o TH, Uber? Já. Tá rompendo agora, esse ano, ó. Começou o ano rompendo o TH, Uber. Aqui foi um PC, ó, no diário. Olha que PCzinho linda, abertura, ó. Pou! 15%. PC de livro no diário. Lift. Diz que essa lift é muito boa também, estão falando, né? Ó. O pessoal tá apostando nela agora. Olha que padrão bonito. Cara, parece um fundo arredondado, né? Não é muito fundo arredondado não, que tá meio volátil, tá? Mas olha só que coisa bonita. Olha que candles bem interessantes. O posicionamento deles de barra de força e fraqueza, ó. Meio nivelado. Então acho que se romper aqui, vai embora, hein? Tá? Vamos ficar de olho nesse ativo. É a nova aposta aí no mercado lá dos Estados Unidos. Vejo muita gente comentando. Mas graficamente ainda não tá bonita ainda não, tá? Tem espaço? Tem vazião gráfico, tá? Tem vazião gráfico. O espaço pra subir até 56. Sem grande esforço. 200%. Deixa eu ver o mensagem do diário. O diário esticou muito, tá? O diário. Teve alguma notícia que saiu. Gap. Né? Tem que esperar uma correção agora. E o mensal... Bem bonito o mensal também. Vamos ficar de olho aí. Semanal eu vou esperar uma correçãozinha, tá? A nova encostar mais um pouquinho. Pra meter um 9,3 aí e ir embora. Ou quem sabe um gift, né? E depois o NP, União Pacífica. Também bonito, hein? Olha lá. Rompeu esticado. Movimento de lateralização, tá vendo? Veio esticado. Marcado. Pubeu, você entrou. Tá até marcado. Olha lá. Pou. Álvo lá em cima agora. Vamos agora pra quê? Vamos pro setor financeiro. Coin. Coin. Ativou um PC. Tá? Aqui, ó. Bateu na 21. Pou. 36. Olha que interessante agora. Vocês sabem que eu uso da minha ponderada, né? 21P. Pela ponderada, olha que interessante. A entrada foi estopada. Eu entrei aqui, ó. Tá vendo? E o stop? É na mínima do movimento corretivo. Aqui. Vai ser estopado aqui. Tá vendo? E pela aritmética? A entrada já foi aqui. Porque esse Kenner que tocou na 21, aí você marcaria a máxima dele. E eu não fui estopado, tá? Tanto porque a gente tem visto muita ponderada, né? Bater na ponderada já subia, né? Mas às vezes ele te estopa na ponderada e vem na 21. Tá? Fica esperto. Por quê? Também isso aqui não tava muito forte ainda, né? Ele ficou muito tempo de lado, tá? Eu gosto de usar ponderada mais naquelas tendências mais potentes. Os movimentos mais potentes. Tá bem bonito esse ativo. Tá tentando romper o topinho ali. Se passar e deve buscar esse nível. 307. Aqui é JP Morgan. Lindo. Foi embora. 93 foi a última entrada aqui, ó. Tá rompendo o topo histórico. Sim. Rompimento do topo histórico. Sem volume, né? Sem volume. Hood. Robin Hood. Aí, Robin Hood. Ih, coisa linda. Ih, coisa linda. Breakout. 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 Esse é um breakout. Lindo, 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 lindo. Ah, tem essa sombrinha, mas isso aqui não atrapalha não, tá? Que conta são os movimentos perto, os topos. Vou ficar de olho no iniciativo, tá? O volume melhorou. Não tá esticado. Bem bonito, Hood. Back. Bank of America. Feio. Já foi, tá? Não gostei. Credi, não. Citigroup. Também. Não tô gostando, não. Goldman Sachs. Feinho. Deixa eu ver. Não dá pra ir esse, tá? Esse aí dá pra ir. Tá esperando a 21 aproximar mais. Tá vendo que ele tá tentando ir com a 21 lá embaixo? Aí ele não vai. Tá esperando essa 21 chegar um pouquinho mais perto. OME. Não, CME. Isso aí é a Bolsa de Chicago, eu acho, né? Bolsa, Exchange, Mercadoria. Chicago, Mercantil, Exchange, Exchange, não sei o que. Eu acho que é isso, tá? Essa tá com grana, hein? Também quase rompendo TH, bonita. KKR. Linda demais. Meu Deus, o que será isso, KKR? Olha. Rompeu TH e lindo movimento. Olha que tendência aqui, cara. Olha. Coisa de livro. Parece que tá fazendo movimento igual agora lá. Bem bonita. Aqui foi um 9,3. Tá entradinha aqui nesse candle. Tá vendo? Stop mil de... Esse é o trade bom, tá? E já andou aí 18%. Volumância entrando, tá? Isso aí é típico do fundo entrando no papel, né? Um ativo estável seria esse, tá? Isso é um ativo estável. Quando me perguntam, Alex, o que é um ativo estável? É isso, ó. O candle seguinte, ele supera a máxima. Então, ele tem máximas maiores, fechamento maior e mínimas maiores. E corpo, geralmente, fechando perto da máxima. Tá lá. Ó. Isso seria o ativo estável que tinha muito na nossa bolsa antigamente, né? Porque eu comecei na bolsa 2007, 2008, 2009. Tinha bastante, cara. A Magazine Luiza, antes de entrar no Ibovespa, era um ativo estável. Bonzinho até. Teve uma época muito boa. Tem várias outras que agora eu esqueci. A Ehring, a HGTX. Quem conheceu a HGTX era uma baita ação. Entrou no Ibovespa e acabou, cara. O Ibovespa destrói os ativos, né? Porque todo mundo passa a negociar. Então, olha lá. Isso aqui é um ativo estável. É correção bem tranquila, ó. Chega na 9 de novo. No meu livro eu falo bastante de ativo estável, né? Porque o livro eu fiz em 2014. Comecei a fazer em 2011. Na época era mais comum, tá? Então, isso aí é o filé, cara. Você operar que você não passa sufoco. Não tem muita sombra, tá vendo? É bem comportado. Geralmente ele abre, dá uma correçãozinha e depois vai tranquilo. Fecha a perda máxima. Isso aí é o filé para você operar. Filé. Nessa fase de mercado. Já aqui não, ó. Está congestionado, tá? É bem interessante esse ativo. KKR. Olha o que eu gosto também. Quando tem corredor de médias. Quem fez meu treinamento sabe. Quem faz meus cursos também, ó. Romper o corredor de média é movimento interessante, tá? Esse aí me agrada. Tá? WFC. West Fargo. Qual é a tendência? É as médias divergirem. Elas abrirem todas. E cada uma a seu tempo. Primeira a 9, depois a 21, depois a 80. E assim que vai. 200, 400, entendeu? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui no passado. Deixa eu ver se no diário tem. Aqui, ó. Mais ou menos, ó. Está vendo? Estão juntas as médias, ó. O que acontece depois? 9, 21. Olha, vão abrindo. Está vendo? Olha lá. Olha lá, elas abrindo, ó. É aí que você vai ganhar dinheiro, cara. Tanto para cima quanto para baixo, tá? WFC. E Lili. Lili foi, né? Tradeaço, ó. Marquei, foi. Fez o pullbackzinho. E... 9, 3. Lili. Com volume, hein? Olha que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus, pessoal. Olha isso. Olha o mensal disso. Olha o mensal disso. Olha quem conduz com a 9, 21. Que tranquilidade. Estou desde 2018 no ativo. Sem fazer absolutamente nada. Tá? Ó. Teve dois PCs, um, dois. Teve esse aqui também, logo no início, né? 21 segurando. Está vendo, ó? Olha que tranquilidade. Agora espera, tá? Aqui foi um power também. Power breakout, tá? Que ativou a entradinha aqui. 23%. A 21 encosta na 9. Marca os dois terços da lateralização. Lá... Agora é setor de saúde. Espera aí. Financeiro. LL. Ah, isso aqui errou. Ih, agora não sei se isso aí é financeiro ou saúde. Tá, pessoal? Essa Lili. LLY. Depois eu vou ver, tá? Que às vezes eu copiei aqui. Às vezes eu coloquei múltiplos ativos e eu me lembro que entrou numa guia. Eu tive que trocar pra cá. Johnson. Johnson. Feia. Tendência de baixa. Não quero saber disso, não. É. O NH. Feia também. Totalmente lateral. Né? Lateral só se tem uma coisa a fazer. Esperar romper. Se romper também, aí é filé, né? MRK. Merck. Tem que olhar o passado, que eu não olho esses ativos, né? Tem que me situar. Tendência de alta. Dá pra vir. Melha subindo. Tá? Tudo tranquilo. Rompeu o topo histórico. Movimento de rompimento de topo histórico que não para, né? Então, eu tenho que esperar ela voltar pra eu poder entrar. Não voltou ainda. Até tentou semana retrasada, né? Semana passada. E essa aqui aí já tá indo de novo. O ideal é ter vindo na 9. Tá? MRK. AMGN. AMGN. Correção linda. Uh, coisa linda. 9,3. Ou não? Não, né? PC, cara. 9 não armou nada, porque virou a 9 pra baixo. De compra não armou nada, tá? Pullback, né? Ao topo rompido. Ó, que pullback lindo. Perfeito. Topo, topo. Veio, parou. E tá prontinha pra compra semana que vem. Stop pequenininho, ó. Stop minúsculo. 2%. No semanal, hein? No semanal, tá? Esse é o ativo que você tá pra entrar com quase todo teu capital e correr um risco pequenininho já em relação ao capital total, entendeu? 2%. Só que eu não faço isso não. Por quê? Se eu tenho capital total, geralmente eu tenho uma outra regra que eu só posso entrar com 30% desse capital. Então mesmo que ele me autorize a entrar com 98% do capital, ou 60% do capital, ou 80%, tem uma regra que me limita a um terço, que é o máximo que eu posso colocar num ativo. Por quê? Porque se o stop me autoriza a entrar com, por exemplo, eu tenho 100 mil, eu entrar com 98 mil, cara, imagine se abre com um gap de baixo e eu perco 20% e pula meu stop. Acontece uma tragédia, o ativo é suspenso, né? Eu tô perdido, cara. Eu tô arriscando meu capital todo, eu não posso, tá? Tem que estar sempre de olho nas tragédias, nos cismes negros que de vez em quando acontecem. Tanto quem tá operando comprado, como quem tá operando vendido, tá? Então você tem que ter uma lista de risco muito bem cercadinho. Então o stop autoriza. Você entrar até com o total do capital, porque o teu risco é de 2% por trade, você tem que estar com o stop de 2%. Só que se você entrar com capital, pode acontecer alguma coisa, aí depois você fica preso no papel, tá? Ou perde 20% no trade, ou 30%, que é muito mais que o risco que você pode correr. Ambev. Ambev não. Abvi. Abvvi. Foi embora. Rompendo o TH também, ó. Só que tá esticado. É aquele caso de rompimento do TH esticado, vai esperar o quê? Pullback, tá? Esperar o pullback. Tá vendo? Eu não entro nesse trade nem a pau. Eu tenho que esperar voltar agora. E vai voltar. Qualquer hora ele volta, tá? Não precisa ter pré. Tem outros ativos pra você operar enquanto isso. TMO, termofixia lateral também. Já dá pra traçar uma LTBzinha aqui, bonita. Ó. Bem bonita. Tá em cima dela. Então eu vou entrar onde? Aqui é um trade meio problemático. Porque tem várias zonas de resistência logo acima, né? Mas eu costumo catar logo no primeiro topo, tá? Bem bonito. DHR. Não gostei. Sean. Exxon. Esse aqui também saiu errado, ó. Nossa, Sean não é daqui não, tá? É daqui de baixo. Então, Ikevia. Ikevia. Bonitinha. Tá rompendo lateralização. Tá? Bonitinha, bonitinha. Médias totalmente emboladas. Isso que eu quero, a média abrindo, ó. Todas as minhas médias aqui dentro. Esse aqui não tem 400 ainda, porque não tem 400 candles, tá? Só vai ter a média de 400 quando tiver 400 candles. É um papel novo, tá vendo? Porque eu quero ir pro semanal. Então não apareceu ainda de 400. Ó, esse é o papel, cara, pra operar. Meu Deus, tá muito lindo. Vou tentar pegar esse papel, tá? Se essas médias abrirem, meu Deus, é treidaço. Aí vai buscar o TH lá em cima, mais ou menos 18%. Se romper, aí vai embora. Tá? Tá muitos anos de lado. Né, ó. Vou colocar o mensal dela. Totalmente lateral, dois anos. Esse é o trade que eu gosto. Igual o Ibov, tá lateral dois anos também. Tá? Dois ou três, né? Striker. Bonito nome, gostei. Bonito nome de empresa. Striker. Ó. Vou começar a estudar essas empresas que eu não conheço, não. Tô totalmente por fora. Mercado de empresas lá dos Estados Unidos. Esse é um padrão de alargamento oblíquo, alargamento reto, aliás, porque tem essa linha reta. Rompeu, fez o pullback, foi embora. Tá? Lindo. Lindo, 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 lindo. Beleza? Agora esperar voltar outro pullback. Xon, energia, Exxon, feia. Tá? Eu dei essa vendinha aqui, né? Mas não tava bem traçado ainda. Da zona, vou arrumar isso aqui direitinho. Tá? Continua aqui. Se perder essa região, é venda, tá? C, Conoco, Phillips. Conoco. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Voltou pra 2010. Tá feia não, tá lateral também, cerca aí de... Desde meados de 2022. Um padrão de afunilamento. Ela tá afunilando, isso é interessante, porque o padrão de afunilamento, ele pressupõe um rompimento quando chegar perto dos vértices. E já tá pertinho do vértices. Agora, se vai romper pra cima ou pra baixo, eu não sei. O que que a gente... A expectativa é pra cima. Por quê? Porque o movimento prévio é de alta, né? O movimento prévio é de alta, tá vendo? Tá vendo, ó? Então, a expectativa... Deixa eu aumentar esse... A bolinha. Tá vendo, ó? A expectativa é que rompa pra cima. Mas pode romper pra baixo também, tá? Não tem como adivinhar. Tem que esperar. A gente reage ao gráfico. Tem que esperar o gráfico romper pra gente atuar. Porque entrar dentro de lateralização, aí é muito arriscado. No romper, você fica preso. Depois vemos oxi, ocidental, petróleo, feia, lateral, total, né? Aí tá muito embolado. É o que eu não falei. Acabei de falar. Eu não opero aí dentro. Então, eu traço as minhas linhas. Tá vendo, ó? Mais ou menos, só pra ter noção. Embaixo, eu não preciso traçar suporte. Por quê? Olha as médias. Tá vendo? Ó, que beleza. 400, aritmética. Pra que eu vou colocar outra linha aqui? Pra me confundir. Pra ficar o gráfico feio. Não precisa. Tá vendo? É simplicidade, ó. Tá? Deixa romper. Aguarda. Ou pra cima ou pra baixo. E fangue. Diamond. Diamond back energy. Boa, bonito, hein? Uns nomes bonitos lá nos Estados Unidos, hein? Tá doido. Olha que rompimento lindo. Que barra elefante. Isso é um rompimento válido, pessoal. Ó. É um setupzinho de breakout. Por quê? 9,21 em bolara curtinha. Né? Não teve símbolo do infinito. Muito grande. Você poderia até ter pego um pouquinho mais aqui embaixo. Estilo power, tá? Quem é mais agressivo. Mas aqui foi a entrada. O candle é grande? Sim. Mas basta candle grande? Não. Corpo grande. A regra é essa. Candle grande. Eu posso ter um candle grande assim, ó. Eu posso ter um candle grande assim, ó. Ó. É um candle grande. O grandão. Mas é comprador isso? Não. É vendedor, né? Nesse posicionamento aqui. Agora, corpo grande que feche perto da máxima. Ah. Beleza. Ele fechou aqui. Que é o caso desse aqui. Aí sim. É o que eu quero. Então, a regra é essa. Candle de corpo grande. Para compra. Candle de corpo grande que feche perto da máxima. Com afastamento para a zona rompida. De preferência, 2% a 3%. Aqui deu 7%. E volume alto. Esse é o candle perfeito, tá? Então, a compra é no fechamento. Então, o nego já comprou. Ou você marca a máxima e espera superar a máxima dele. Deixa eu ver se essa semana superou. Superou, ó. Superou. Então, compra feita. Stop aqui embaixo, tá? Agora, como é uma barra grande, eu posso colocar um centavinho já. Não precisa ter... Ah, vou colocar 10 centavinhos. Não, é um centavo. Se voltar uma barra dessa, meu chapa. É que teu 3 não vai pra frente mesmo, né? Muito difícil ir, tá? O volume que entrou aí, se voltar. O negócio é pra dar errado. Igual o nosso índice. Lembra do nosso índice? Ó. O gráfico diário. Aí, meu chapa. Aqui. Um candle desse. Voltou, foi estopado. Isso é raridade, tá? Raridade. Né? Ó. Stop aí de 3.300 pontos, tá? Mas vai fazer o que? Acontece. Aqui, ó. Aqui foi embora, ó. 3.600 de lucro, tá vendo? Aqui andou grande assim, cara. Aqui foi embora, ó. Também. Né? É difícil, tá? Voltar. Agora depende do posicionamento. Esse aqui já é totalmente diferente, tá? Esse aqui tá totalmente preso na 21, tá? Esse não, ó. Esse aqui tinha caminho livre. Não tinha nada pra segurar esse candle, tá? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Não tinha uma resistência, nada. O caminho era ali em cima. E ele falhou, tá? E esse aí, funk, né? Foi o semanal, ó. Tá lindo demais, tá? Com esse volume aí, ó. Muito bonito. E é rompimento de quê? Topo histórico. Olha lá. Rompimento de topo histórico, o anual dele. Vamos olhar, então, o Dow Jones rapidinho, só pra ter uma noção de Estados Unidos, né? Já que eu tô falando de Estados Unidos. Se bem que eu falei de Dow Jones ontem, Dow Jones no gráfico anual. É isso aí, ó. Desde 1930. Só sobe, tá? Não cai, né? Só sobe. Os caras falaram que a bolsa ia despencar dos Estados Unidos, que ia ser o crash. Michael Burry e Ray Dalio. Previsão catastrófica. E aí, a bolsa só sobe. Pode ainda vir? Pode. Tá. Não existe ciência exata, assim, né? Ainda mais nessa área de previsão. Os caras preveem. Eu acho meio chato trabalhar com previsão. Eu não trabalho, eu sou contra a previsão. Tá? Eu sou mais operar o gráfico e reagir ao sinal gráfico. O gráfico tá subindo, eu vou comprar. Tá caindo, você vende. Tá lateral, você fica ali fora. Porra, é tão óbvio, né? Tão óbvio. Quando vier um pivô de baixa, você se protege, desmolda as suas posições, né? Pô. Tem que operar mercado líquido, pra você poder sair fora rápido, né? Tá, por enquanto, tudo tranquilo, tá? Nos Estados Unidos. Falta o Nasdaq ativar o... Deixa eu abrir o meu... Aquele meu programinha, que ele enviou aqui. Lá eu tenho o Nasdaq. Falta o Nasdaq ativar o topo histórico. Só isso. Romper, né? Melhor falando. Cadê o Nasdaq? Tá aqui, ó. Tá quase chegando. Olha lá. Olha, coisa linda. Foi até boa essa queda. Por quê? Pra não romper esticado. O que eu falei? Que eu não gosto de rompimento. A última entrada nossa foi aqui, tá? Foi ser 9.92, tá? Aí ia chegar esticado pra romper. Olha como eles são espertos pra caramba, cara. Os caras lá dos Estados Unidos, ó. Opa, deixa eu dar uma travadinha essa semana. Ó, que beleza. Já deu uma travadinha. Pode até cair mais uma, encostar mais na 9 e depois tentar romper. Essa é o que pode acontecer, tá? Mas pode vir pra baixo também, cara. Não romper. Todo mundo tá esperando romper. Quando todo mundo espera uma coisa, geralmente não acontece, né? Mas... Os mercados estão fortes na Europa também. Tudo tranquilo. Deixa eu ver o Bitcoin hoje como é que tá. Bitcoin diário. Só pra eu ver. Tá corrigindo. Ótimo. O que eu queria. Bitcoin diário corrigindo. Hoje a partir de 21 horas, você vai marcar a máxima do Bitcoin. Superou, você pode entrar na compra. O ideal é corrigir mais um diazinho. Doito. O que me deixa um pouco... Não é pessimista, mas não tão otimista. É essa distância da 9 pra 21, tá? Eu preferi que nessa puxada aqui, essa 21 tivesse mais perto. Então, pra mim aí, teria que corrigir ainda uns... 7, 8 quentos. Pra essa 21 encostar na 9 tipo power, sabe? Aqui em cima. Lateralizar. Tá vendo? Aí a 21 e a 9 encostam lá no alto. Ó. Essa seria a ideia. Opa. Cadê a ferramenta? Tá vendo? A 9 faz isso. E a amarelinha 21 faz isso, ó. Aí sim, depois ele rompe. Mas eu acho difícil. No semanal, o Bitcoin fez isso, né? Foi essa lateralização aqui, ó. Do diário. Foi o que ele fez no semanal. O ideal era fazer de novo. No diário agora. Aqui eu tô achando ainda meio esticado. Tá vendo? Olha lá. Ele lateralizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E foi no nono. Aí a 21, ó. O Bitcoin no diário tá aqui, ó. Nessa situação. 9, 3, ó. Ó. Tá vendo? Olha lá. 9 com a 21. Aí, ó. Se superar a máxima é compra. Ó. Não superou. Baixa cartilha superou. Foi a compra. Era pra andar. Não andou. Olha lá. Por quê? A 21 ainda tava longe, ó. Agora a 21 se aproximou. Já foi. É isso que eu tô com medo do setup do diário, tá? Tá vendo? Que ele puxou muito forte. A entrada boa foi aqui. Porque a 21 tá muito longe. Então, eu vou abortar essa minha entrada. Essa entrada de 9, 3 aqui, tá? Eu não vou fazer, não. Eu vou seguir ainda a minha expectativa que teria uma correção a mais saudar. Eu prefiro operar de acordo com, né? Com o que eu penso. Tá? Então, é isso, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Se puder compartilhar o vídeo. Dar um ok aí. Responder as perguntas. Perguntar. Dar dica, sugestão. É só colocar aí embaixo, tá? Abração. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Bons trades. Caltera a disciplina. Abraço. Abraço.